A atividade industrial no país fechou 2013 em alta. No ano passado, o setor cresceu 1,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior, após registrar queda de 2,5% em 2012. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que em dezembro de 2013, a produção industrial nacional mostrou queda de 3,5% em relação ao mês anterior. Já na comparação com o dezembro de 2012, o total da indústria recuou 2,3% em dezembro.